Fala, berrecas! Antes de começar esse vídeo, queria pedir aquele reforçador positivo, deixe o joinha, curtir o vídeo, deixe o joinha, compartilhe com os amigos. Se não está inscrito, dá essa força para a gente, se inscreve aí, faz aumentar esse número de inscritos. Vamos lá, pessoal, para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui para vocês. E os manda o like, hein? Roda a vinheta! Fala, berrecas! Hoje falaremos das diferenças entre os reforçadores positivos e os reforçadores negativos. Quando nós falamos de reforçadores positivos, o primeiro ponto que nós devemos esclarecer são as diferenças entre os reforçadores naturais e os reforçadores arbitrários. E para explicarmos essa diferença, nós falaremos do exemplo de um pai que quer ensinar o comportamento de estudar para seu filho. Sabemos que as consequências reforçadoras naturais de estudar são ter a possibilidade de ter um bom emprego, a probabilidade de ter sucesso acadêmico e a admiração social, entre outras. Entretanto, esses reforçadores naturais são de longo prazo, então é muito difícil que um pai consiga conscientizar seu filho pequeno sobre a importância de estudar usando como exemplo os reforçadores naturais. E é aí que o pai deve se valer dos reforçadores arbitrários para estabelecer o comportamento de estudar com o filho, até que os reforçadores naturais passem a fazer efeito. Quando nós falamos de reforçadores arbitrários, nós estamos falando do pai dar algo que a criança goste ou queira para que sirva como reforçador imediato para o comportamento. A exemplo disso, nós temos brinquedos, algum videogame ou guloseimas que a criança queira ou goste, entre outros. Por outro lado, temos o reforçador negativo, que também aumenta a probabilidade do comportamento voltar a ocorrer. Temos dois tipos de comportamentos que são mantidos pelo reforçador negativo. Um é chamado de fuga, outro de esquiva. A exemplo disso, a fuga é quando o estímulo aversivo está presente no ambiente e o comportamento de fuga o retiro do ambiente. No caso da esquiva, é quando o estímulo aversivo não está presente no ambiente e o comportamento de esquiva evita o contato com um tal estímulo. Você ir ao dentista, sem nenhum problema aparente, é um exemplo de esquiva. Ou seja, o estímulo aversivo não está presente no ambiente, você não está sentindo nenhuma dor, mas a prevenção é feita para evitar o contato com tal estímulo aversivo, a dor. Entretanto, quando você está sentindo uma dor de dente, o comportamento de ir ao dentista é um exemplo de fuga, porque o estímulo aversivo, a dor, já está presente no ambiente. E com isso nós finalizamos o vídeo de hoje, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado e no próximo vídeo falaremos sobre a diferença entre punição positiva e punição negativa. Presente no ambiente. Bugou tudo. Você passou na minha fala. Está aparecendo você. Você passou na minha fala. Aham. Aham.